Começamos o nosso giro com notícias do sul de Minas. Pelo menos sete pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente com um ônibus entre Maria da Fé e Cristina. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e invadiu um imóvel às margens da MGC 383. O veículo seguia de Piracicaba para o norte de Minas, fazendo transporte clandestino de trabalhadores rurais. Os policiais informaram que dentro do ônibus haviam 35 ocupantes, sendo que sete sofreram ferimentos mais graves. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU e encaminhados para hospitais em São Lourenço e Itajubá. A Prefeitura de Cristina disponibilizou um hotel para onde foram levados os outros ocupantes do ônibus. Os moradores da casa não tiveram ferimentos. Indo agora para o centro-oeste de Minas, um caminhão fugiu do local do acidente envolvendo outro caminhão e um veículo na MG050 no perímetro urbano de Pimenta. Após parada em decorrência de obras, um dos motoristas não percebeu uma nova interrupção e colidiu na traseira de um caminhão, que por sua vez atingiu um carro de passeio. Um motorista ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU encaminhado para o pronto atendimento. A pista chegou a ficar parcialmente interditada. Também na MG050, mas desta vez em São José dos Salgados, zona rural de Carmo do Cajuru, uma carreta carregada com 20 mil quilos de cebola pegou fogo. O motorista contou que o incêndio começou pela lona que estava na carroceria, porém não soube informar o que teria causado o fogo. De acordo com o corpo de bombeiros, quando os militares chegaram ao local, viram que a cabine e a carroceria já estavam tomadas pelas chamas, além da carga espalhada às margens da via. Com o incêndio, a carroceria rompeu e a carga de cebolas derramou nas margens da rodovia. Ninguém ficou ferido. Em País, o processo de requisição para o licenciamento ambiental agora será feito pela Prefeitura Municipal. O objetivo é trazer mais agilidade, uma vez que o processo dependia de análise e autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Para solicitar o documento, os interessados deverão ir à Secretaria de Meio Ambiente, na Rua Marinho Caetano Leal, número 400, no Parque Natural Municipal Dona Ziza. A medida é fruto de um convênio entre o município e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, a CEMAD, que agora passará a competência do município a regularização e fiscalização de atividades e empreendimentos ambientais, como o controle das atividades florestais relacionadas aos processos de intervenção ambiental, com supressão de vegetação nativa, vinculados ou não ao processo de licenciamento ambiental. Entretanto, as atividades do licenciamento executada pelo município são objetos de autoria pela CEMAD. O Banco Central lançou moedas comemorativas para celebrar os 200 anos da independência do Brasil, no dia 7 de setembro. A primeira moeda é feita de cuproníquel e será a primeira do país com aplicação de cor. A moeda retrata o grito da independência, conforme o quadro do artista Pedro Américo, que ilustrou o momento histórico em que Dom Pedro I declarou a separação do Brasil de Portugal às margens do Rio Ipiranga. No verso, há a primeira estrofe do hino da independência e uma faixa com o verde e amarelo da bandeira nacional. A outra moeda é de prata e apresenta outro momento importante do processo de independência. A sessão do Conselho de Estado, presidida pela princesa Dona Leopoldina, na qual foi tomada a decisão de enviar cartas a Dom Pedro I, aconselhando-o a romper com a coroa portuguesa. O metal também tem no verso o trecho do hino da independência. Inicialmente, serão cunhadas 10 mil de cuproníquel com tiragem máxima de 40 mil unidades. O valor de face é de 2 reais e o preço de venda será de 34 reais. Já a moeda de prata tem valor de face de 5 reais e preço de venda de 420 reais. A tiragem inicial é de 5 mil moedas, podendo chegar a 20 mil unidades. As moedas serão comercializadas pelo site do Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Uma criança de 5 anos deixou vizinhos assustados ao surgir fantasiado de Chuck, protagonista da sequência de filmes Boneco Assassino. De acordo com a mãe do garoto, que mora no Alabama, nos Estados Unidos, ele gosta de surpreender moradores com fantasias inusitadas e fazer as pessoas rirem. O pequeno fez tanto sucesso que participou até de entrevistas. A uma TV local, a mãe do garoto disse que estava no trabalho quando viu as fotos da criança. Sem saber do que se tratava, ela comentou que poderia ser seu filho. No entanto, quando ela se aproximou, ela teve certeza que era o garoto.